Dragon Ball Super. Sim, ainda temos no mangá. E o anime voltará também, não sabemos quando. Quando voltar a gente analisa. Capítulo 45, A Mágica de Moro. Olha só o Moro se mostrando um vilão bastante tenso pela maneira como ele manipula a energia. Mas olha galera, eu encontrei, vamos dizer assim, uma inconsistência... Bom, eu vou falar pra vocês, vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Mas vamos analisar o capítulo 45 todinho agora e teorizar bastante pro futuro de Dragon Ball Super. Agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. E também de visitar o site que tá aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes. Também ouve o nosso podcast e vamos lá para o capítulo 45, escrito por Akira Toriyama, desenhado por Toyotaro. E esse Moro vem se mostrando um inimigo bastante perigoso. O cara disse que vai lutar sério, manda seu casaco pra lá. Esse foi o final do capítulo 44 e agora o Vegeta tá bolado. O Goku, ele até fica falando lá, pô, a gente sabe o que é que tu faz. Tu absorve a vida das pessoas, né, dos planetas e tal. E aí o Moro fala... Pelo que eu tô vendo, você está completamente ignorante, alheio àquilo que está bem na sua frente. Como assim, meu irmão? Não é isso mesmo que o Goku falou? É porque tem uns detalhes. E olha, eu sei que o Goku e o Vegeta foram apressadinhos para Namek. Mas, véi, o Merus, ele poderia ter dito isso, né? Ok, não deu tempo. Não é essa a questão. Mas eu não curti muito os poderes do Moro por um ponto. O Merus começa a contextualizar alguns detalhes, né? Porque o Moro, ele suga a vida do planeta e usa aquela energia como um ataque direto. E é isso que ele faz com o Vegeta durante esse capítulo 45 todinho. Eu achei legal porque foi uma característica que ainda não tinha sido contada nem mostrada pra gente, consequentemente. No final, o que eu não gostei é que o Moro, ele mostra que absorve a vida dos seres humanos também. Sim, isso a gente já sabia no capítulo passado. E acredito que o Goku também. Por que que eles ficam surpresos aí, então? Será que eles estavam pensando que é a vida daquele planeta? Específica daquele planeta? O ecossistema criado pra aquele planeta? Ah, eu sou o Sayajin. Tô nesse planeta aqui. Que nem dos Namek são, é um planeta criado assim, só por medida paliativa pros Namek morarem. Então eu, como o Sayajin, não vou ter minha energia roubada. Só se o Goku pensou por esse lado, né? Mas enfim, eu gostei muito desse começo em que o Moro começa a sugar a energia do planeta e ele usa como um geyser, né? Vai estourando lá e é infinito. Quer dizer, é infinito. Ele pode usar essa técnica até que a vida do planeta acabe. E aí, quando é que a vida do planeta acabaria? A gente vê que ele faz isso de uma maneira muito rápida, certo? Então, por mais que ele diga, não, eu tô no controle da batalha, eu posso usar essa técnica até a vida do planeta acabar. Sim, meu filho. Só que tu usa muita energia, então a vida do planeta pode acabar de maneira muito rápida, beleza? E aí ele vai enfrentando o Vedita, sim. É impressionante porque machuca. E aí que tá um ponto que eu falei antes da vinheta, que eu ia comentar com vocês, que eu não curti tanto. Por quê? O planeta, a energia do planeta tá sendo usada e ela machuca bastante o Vedita no modo Red. Beleza? Que é um modo de velocidade. Mas ainda assim machucaria o Vedita no modo Blue. Machuca. Quer você esteja usando pouca energia ou muita energia. Mas, pô, destruir um planeta é uma coisa tão fácil. Quando começou o Dragon Ball Z, o Frieza vai lá com o dedo e destrói um planeta. Isso é bem importante pra gente estar falando sobre os parâmetros de poder, tá, galera? Então, o planeta destruir, tá, com um golpezinho do Frieza. Se o Frieza destruir um planeta com um golpezinho simples, aquela energia do Frieza é maior que a energia do planeta pra o planeta ter sido destruído. Então, a energia dos planetas, acredito, não deveria ter esse poder todo pra machucar o Vedita. O que eu acho que acontece é, a energia estacionada, tranquila, sem ninguém mexer, tá lá ela paradinha, certo? Ela vai lá e é atingida e aí ela tá frágil. Mas no estado de entropia, tipo, o Moro, ele desorganizou a energia, ele tá controlando a energia. Então, aí eu acho que é tipo a velocidade. Tipo, esse celular não tem impacto nenhum batendo no meu rosto nessa velocidade. Mas bota esse celular a 500 km por hora batendo no meu rosto, não vai ter mais cabeça de Matheus, né? Então, é isso. O Moro, ele tá pegando essa energia que é fraca perante golpes, tipo, de um Frieza que destrói planetas. Mas a maneira como ele tá controlando a velocidade que ele tá atribuindo, tá transformando essa energia em vetores absurdos de potentes de força aí, beleza? E é impressionante mesmo, galera. E eu achei uma saída criativa essa técnica do Moro, porque a gente em Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, a gente vai vendo que, pô, o Goku chega no nível, pronto, aqui é o fim. Não tem mais o que fazer. Aí chega um vilão mais forte, o Goku tem que ficar mais forte que isso. Nova transformação, nova cor de cabelo. Então, aqui o segredo tá na técnica. Tá em como lutar. E eu acho que Dragon Ball Super, ele precisa ir para um caminho criativo. Porque se for, eu vou ficar mais forte que você. E eu também, transformação, não sei o quê. Aí, se perde. Muita gente acha que Dragon Ball Super se perdeu, sabe? Então, eu acho que não se perdeu, mas que agora não dá mais pra gente ter um cara mais forte que Jiren, um cara mais forte que o cara mais forte que Jiren. Não. Tem que ser criativo na maneira como você usa os poderes. E o Moro tá sendo criativo na maneira como ele usa os poderes, velho. É impressionante. Ele tem a energia pura e também o magma, né? Você vê porque o núcleo da Terra é feito com magma. Tem muita coisa... Ó! Ambulância pro Vendita nesse episódio. Aí o Moro tá controlando esse magma também. É muito massa você ver isso, né? A galera, você vê que os Namekusei que tão ali por perto, eles tão até tombando, temos que derrubar uma Dragon Ball, porque eles tão começando a ficar mais fracos. Aí você fica, eita, velho. O que é que é isso? O Goku, ele até sente alguma coisa. Ele olha pra uma árvore e vê que a árvore, né? Tá sendo... Tá ficando murcha, né? Tá com as folhas voando e tal. Então o Goku já começa a ficar cabreiro, preocupado. E o Moro utiliza muito bem, velho. Ele faz um escudo de energia. O Vendita não pode nem tocar no escudo, pô. É muito controle da energia. O Moro, ele pega uma parte da energia, só um fiapo, transforma numa espiral pra dar um soco com ela. Então, velho, isso é porque o Moro tá velho. E ele fala aí, porque o Vendita foi muito sagaz nesse capítulo, me impressionou. Porque ele começa a admitir derrota. Não, você deve ter um objetivo que não se faça necessário matar a gente, né? Aí o Moro, opa, admitiu derrota. O que é que o Vendita quis fazer? O Goku até analisa isso, né? O Vendita, ele baixa a sua própria moral, sem baixar. A moral do Vendita tá lá em cima, mas ele finge, é um blefe. E aí ele faz o Moro contar o seu plano. Eu vim aqui, atrás das esferas do dragão, das Dragon Balls, pra realizar um desejo. Eu quero voltar a ter a minha energia de antigamente. Porque eu hoje não sou nada perto do que eu era. Pô, você vê que o Moro tá causando toda essa problemática aí, numa luta contra o Vendita no modo Red. E segundo o próprio Moro, hoje ele é um restolho do que ele já foi. Caramba, velho, esse cara com força total. E claro que a gente sabe que não acrescente nenhum Battle Show, né? O Moro vai voltar à sua forma antiga. Aí o Vendita, beleza, eu só tava nessa vibe assim, pra saber os teus objetivos. Mas score é feito você, não merece sobreviver. E aí o Vendita vai com tudo para o modo Blue dele. E aí é porrada, o Moro até se sente um pouco impressionado. E o carinha que tinha ajudado o Moro a escapar, decide fugir do planeta. E aí que o Moro, ele suga mais energia do planeta. E dessa vez o Goku sente alguma coisa saindo dele, sabe? De energia. Os Nameks também. E aí a situação fica muito preocupante, galera. Porque o Moro, ele tem a energia do planeta, dos habitantes que ali estavam vivos. Os Nameks. E dos Saiyajins. A gente sabe que o Goku e o Vendita tem uma energia extrema. E eles não estão conseguindo mais se transformar. O Vendita vai pra sua forma base. O Goku mantém a sua forma base. Os Saiyajins são muito orgulhosos. A gente não pode reclamar disso. Certo? Porque o Goku até fala. Vendita, deixa eu te ajudar. Vendita, cala a boca, Kakaroto. Isso aí é da narrativa, galera. É da personalidade deles. Beleza? Não tem como a gente reclamar. Se o Vendita não fosse orgulhoso, deixasse o Goku ajudar, eles teriam derrotado o Moro. A gente não pode ficar reclamando disso mais em Dragon Ball. Nesse ponto, pelo menos, não. E aí o Moro tá com essa energia toda. O Vendita e o Goku em forma base. Você vê quanto de energia ele sugou. E ele engole essa energia. Ele não tá usando como ataque direto. Ele agora engoliu. Ou seja, ele tem aquela energia no corpo dele. A energia do Vendita, do Goku. E eles não conseguem nem sair da forma base. Nem virar Super Saiyajin 1. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o Red, tem o Blue. Ferrou muito. Olha, eu acho que o Goku, ele pode ativar um instinto superior que não é tipo uma transformação. Ele se transforma. Mas a essência não é uma transformação. É um estilo de luta. Que ele aprendeu aqui em Dragon Ball Super, no mangá, com o Mestre Kami. Mas, veja, uma grande crítica que eu tenho a esse capítulo é, mais uma vez, o Vegeta sendo usado de escada. Só que, se o Vegeta e o Goku forem usados de escada e ficarem aí no espaço, no vácuo, boiando, até que alguém os resgate, eu vou achar massa. Mas se só for o Vegeta, eu vou ficar bolado. E aí, que nem o Vegeta tava enganando o Moro, o Moro fala no final. É, eu tava escondendo de você minha verdadeira intenção. E aí, acaba nesse clima, né? O Moro tá muito poderoso, o Vegeta tá ferrado. No modo Red, ele já não tava conseguindo fazer nada. E o Moro só tava controlando a energia. Agora, o Vegeta tá na forma base. E o Moro tem essa energia no corpo dele. Ferrou. Vamos ver aí um Goku e o Vegeta na forma base, contra o Moro. Mas eu acho que o Moro vai levar. Os Namek não são nada pra ele. Ele vai realizar o seu desejo. São três. Ele só quer um. E, pelo que me pareceu nesse capítulo, ele foi meio benevolente com o cara que tava tentando fugir. Que tava na nave. Então, é capaz do cara ter o seu desejo realizado também. Imagina que doido o Moro. Ó, tem um desejo. São três, certo? Nas esferas de Namek. Aí, o Moro vai e fala. Quero voltar ao meu estado de antes. Aí, o... O cara lá que tá com o Moro na nave. Eu quero trocar de corpo. Que nem os amas, véi. Aí, o verdadeiro vilão é o cara. Não, mas eu não sei qual vai ser o pedido. Eu não sei se o Moro vai deixar o homenzinho lá fazer pedidos. Né? São três. De repente, o Moro vê que funcionou o primeiro. Fica com a soberba de pedir mais dois, né? Mesmo sem saber o que é. Que era a calcinha de uma mulher. Que nem um long pediu. No começo de Dragon Ball. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês sobre tudo que foi debatido aqui. Sobre o futuro desse arco também. Sobre o vilão Moro e tal. O que é que Dragon Ball Super pode nos proporcionar ainda? Deixa a tua opinião nos comentários. Dá o like se curtiu. Dá o dislike se não curtiu. Se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue. E sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Dragon Ball Super. Lembrando que a gente analisa o mangá mensalmente, hein? O mangá é mensal. Quando chega o capítulo, a gente analisa. Fá, fá, fá. Até a próxima. Aê, meus queridos. Nesse vídeo aqui embaixo, ó. Tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir. E de quebra entrar para o QG. Aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada. E aí